Oi pessoal, hoje vou fazer um pão caseiro açucarado, fofinho, uma delícia Então eu vou precisar de 650 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal 20 gramas de leite em pó, 400 ml de leite, 4 gemas, um pacotinho, 10 gramas de fermento biológico seco E 50 gramas de manteiga sem sal Vamos para a batedeira Então eu vou colocar na batedeira agora a farinha Vou pôr o açúcar O sal O leite em pó E o leite Leite morno, tá gente? Mais para frio que para quente, tá? Vou bater aqui um pouco Bater com o batedor de massa pesada Eu vou acrescentar o ovo As gemas, né? Que são só gemas, tá? E o fermento Vamos lá Então pessoal, a gente bateu por uns 8 minutos, né? Para até começar a desgrudar um pouco da tigela A farinha aqui, né? Que está em branco Isso Não desgrudou completamente Começou é nesse ponto que a gente quer Agora a gente vai adicionar a manteiga Tá? Dá para mim, Filiu? Uma espátula, hein? Uma colher, porque é a coisa que serve Pode ser uma colher Não, uma colher Pequena Senão vai grudar mais, hein? Ó Agora eu vou bater até agregar completamente a manteiga Tá? Bora lá Então pessoal, terminei de bater a minha massa Ela ficou assim Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha Um pouquinho, viu gente? Só para eu bolear a massa Aqui, ó Agora eu vou deixar ela de volta aqui na minha tigela Vai ficar por 20 minutos descansando Coberto com papel filme Até daqui a pouco a gente volta para fazer Pronto Aqui está a minha massa Depois de 20 minutos Ó Agora eu vou tirar daqui Vou pôr na minha tábua Beleza? Beleza, não? A gente tira as bolhas, né? O que cresce das bolhinhas A gente tira aqui Aperta Agora a gente vai dividir Vou dividir aqui Em 12 partes Então agora a gente está terminando aqui de bolear Tá? A gente dividiu em 12 partes iguais Gente, o meu foi pesado, tá? Então, peso igualzinho E quem não tiver balança vai no olhômetro mesmo Vai girando aqui para dentro Ó Assim Depois eu fiz isso, ó Vou fazer assim também, tá? A gente vai deixar agora Eu vou cobrir com papel filme Vou cobrir aqui E vou deixar por mais Mais 20 minutos aqui, tá? É rapidinho Daqui a pouco a gente volta Então Passaram-se 20 minutos Eu já vou fazer os põezinhos Estou pincelando aqui manteiga, tá? Esse refratário Tem 33 por 22 Tá? 6 de altura Agora eu vou Modelar os põezinhos, tá? Olha como já cresceu aqui Então, gente Mostrar para vocês o que eu estou fazendo, ó Cresce, ó Enche de bolhas Então, nós vamos tirar a bolha Um pouquinho de farinha Bem pouquinho Mesmo que está grudando um pouquinho Um pouquinho de farinha A massa está levinha, tá? Então, eu movimento esse aqui, ó Para diante e para trás Frente e para trás, ó Fez isso Faz assim para Ficar mais fácil de enrolar, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó Enrolou Grudou aqui, ó Tipo uma costurinha Dobrou aqui Mais uma Pronto Vai para cá Fazer mais um Pouquinho de farinha, tá? Ó Tive bolha Então, a gente vai tirar as bolhas Vai para frente e para trás Esse movimento aqui Fez isso Mesmo que grude um pouquinho É assim mesmo Pronto Sempre com a costurinha para baixo O movimento é esse Para frente e para trás Fez isso Enrolou Enrolou Costurinha 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 para baixo Mais um Mais um Este é o último Pouquinho de farinha Pouquinho Massa levíssima Neste movimento Neste movimento Ó Esse é o último Fez isso aqui Ó Costurinha Agora A gente vai Deixar descansar Por 45 minutos Tá? Mas antes disso Vou dar um cortinho Vou dar um cortinho Aqui Muita graça Muita graça Ah, essa é sem sal Tá? Selar e deixar 45 minutos Daqui a pouco A gente volta Tá? Gente Olha o tamanho Ficou isso aqui Ó 45 minutos Tá? Agora eu só vou Foi pincelado com manteiga Agora eu só vou Pincelar Jogar aqui Açúcar de confeiteiro Porque açúcar de confeiteiro Ela não vai Derreter Facilmente Então agora Vai pro forno Tá? Vai ficar Mais ou menos Uns 20 minutos No forno Pré-aquecido 180 graus Tá? Daqui a pouco A gente volta Pra mostrar O pão pronto Olha como cresceu Esse pão Ó como ficou Isso aqui Fofinho Olha Vou tentar Virar aqui Vou tirar Daqui Só um pouquinho Gente 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 Ai Por baixo Não queimou Olha isso Olha isso Preste o paninho Pra mim Pra gente Ver o que que deu Aqui Olha Gente Olha isso Olha Olha Uma delícia Gente Macio A massa Levíssima Delicioso Olha 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 Vou tirar mais um aqui Gente, se gostaram Comente Deixe um like, se inscreva no nosso canal E merece, né? Merece o like, né? Merece Olha só O fin Que tá quente pra caramba Gente, por hoje É só Vamos encerrar com esse pão bonitão Até a próxima Com mais receitinha da Cidinha Ficou lindo esse Tchau